Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Estamos aqui na boca da barra para gravar mais um navio cargueiro chegando no canal do Porto, Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes. Eu vou levantar o drone ali, a gente vai ver esses navios bem de pertinho. Eu tenho uma playlist já aqui no canal com vários tipos de embarcação, navio da marinha, navios de luxo, navios abandonados, tem histórias de navios abandonados. A gente tem vários tipos de gravação aqui de navios cargueiros. Quem gosta do assunto já se inscreve no canal, faz uma maratona aí nos vídeos, que tem bastante coisa para vocês que gostam desse tipo de conteúdo. Está chegando agora aqui um navio com a boca aí de 48 metros, a boca seria a largura do navio, então ele tem um pouco mais de 48 metros de largura e 300 metros de comprimento, são 299 vírgula alguma coisa. Vamos arredondar aí para 300 metros de comprimento. Então ele é um gigante, vai entrar aqui agora, a gente vai ver ele bem de pertinho com o drone. Mas antes pessoal, deixa um like, se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito. Quem puder compartilhar esse vídeo vai me ajudar muito no meu trabalho. E agora a gente vai esperar ele chegar aqui para gravar para vocês. Já tem os rebocadores aqui esperando, está passando um barquinho de pesca ali agora. O navio está vindo lá, e o outro rebocador já foi lá na frente esperar ele. Vamos embora. Após alguns minutinhos de espera, está chegando ali já o navio, e ele está vindo até que em uma velocidade boa. Vamos chegar lá rapidinho para a gente pegar ele bem de frente, eu vou ficar bem de frente com o navio, na proa ali. Vou mostrar um pouquinho a frente e a lateral do navio, por cima também a gente vai mostrar. Já pedindo para você, você que está aí na televisão 60 polegadas, coloca no 4K aí para vocês pegarem uma resolução de imagem boa. Geralmente quando você clica num vídeo, o YouTube deixa lá automático 480p ou 1080p. E essa resolução está em 4K, a gente sempre alerta, coloca no 4K que a imagem vai ficar bem mais espelhada, bem melhor. A gente vai chegando aqui pertinho do navio, a gente já vê aqui o primeiro rebocador na frente do bubo de proa. Essa parte redonda aqui, pessoal, do bico do navio ali, é chamado bubo de proa. Se vocês olharem ali para trás, um pouquinho para lá do bubo de proa, vocês veem um desenho de uma hélice. Isso ali é o propulsor lateral do navio, isso ali ajuda o navio, auxilia o navio na manobra. Eu vou depois mostrar para vocês ali a parte que o navio vai começar a girar. Eu não sei se eu vou conseguir filmar toda a manobra do navio, porque eu já estou com aí 70% de bateria, mas qualquer coisa, se eu não conseguir filmar toda a manobra do navio, eu vou deixar no final desse vídeo um link com um vídeo completo que eu fiz da manobra de um navio no mesmo ponto aqui no canal Portuário, eu filmei por completo. Então isso aqui a gente vai filmar a passagem dele, se não der para filmar toda a manobra, a gente coloca o link aí para vocês clicar lá e ver a manobra completa de outro navio também, que é um baita de um gigante de 300 metros de comprimento, que é o caso desse aqui. Esse aqui tem 300 metros de comprimento e 48 de boca, um pouco mais de 48 metros de boca, boca seria aí a largura do navio. Então um baita de um gigante está chegando aqui no canal Portuário. Lembrando também, pessoal, a gente tem uma playlist aqui de navios e embarcações, tem vários navios nessa playlist, várias embarcações diferentes, tem navio da marinha, tem navio cargueiro, tem navio de cruzeiro, tem aí embarcações abandonadas, tem histórias de navios abandonados, tem um monte de vídeo aí legal referente a esse assunto. E se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal que tem muita coisa bacana aí para vocês. Todos os vídeos que a gente grava aqui, a gente sempre está passando alguma informação, a gente tenta ao máximo trazer alguma informação para vocês que são leigos. Por exemplo, eu já vi vídeo no YouTube de pessoas falando que a frente do navio aqui, o bubo de proa, ele é para quebrar gelo, quando na verdade não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse bubo de proa eu já expliquei em um outro vídeo para que serve. A gente já explicou aí para a galera, então quem quiser assistir o vídeo, também no final eu vou deixar o link lá para vocês assistirem e ver nossa explicação sobre o bubo de proa. A gente tem também um outro vídeo que a gente passou com a lancha da praticagem bem do ladinho do navio, bem de perto ali, mais perto do que com o drone. A gente passou com a lancha por baixo ali, eu filmei o bubo bem de frente, todo o bico, a âncora ali do navio. Deixar também o vídeo no final aí para vocês assistirem. Rapaziada, fiquem no vídeo até o final, porque depois eu vou levar o drone para o outro lado da asa do navio, para a gente ver a posição que fica os práticos. Quem que é o prático, Leandro? O prático é o profissional qualificado, responsável por manobrar essas embarcações quando chega aqui no porto de Itajaí ou a Portonave. O prático, pessoal, ele é obrigatório estar na embarcação quando o navio está entrando no canal portuário. Todos os portos, seja aqui em Itajaí, seja em Navegante, seja em Santos, qualquer outro porto do Brasil, tem que ter prático a bordo. Nenhum navio entra no canal portuário sem um prático. Porque o prático, ele é o cara que conhece o canal portuário. Ele sabe a profundidade. No caso aqui do Rio Itajaí, a Sul são 14 metros de profundidade. Ele sabe a altura do calado do navio. Ele tem que conhecer a maré. Ele tem que saber a correnteza do rio. Ele tem que saber a força do vento. Ele tem que saber a altura das ondas. Então, o prático, ele tem que saber tudo isso. Onde tem banco de areia no rio, onde não tem. Não sei se é o caso aqui de Itajaí, mas existe alguns portos aí no Brasil que eu já vi relatos de prático falando que o navio, quando ele vai passar no canal portuário, tem bancos de areia que o casco do navio, o fundo do navio, ele passa a 30 centímetros de encostar no fundo do rio, no fundo do canal portuário. Então, imagina, se um vacilo aí encalhar um navio desse aqui é um prejuízo milionário. Então, o prático, ele tem que saber tudo isso aí. É um profissional de respeito, a gente admira muito a profissão da praticagem e é por isso que a gente já gravou um vídeo. Não cheguei a embarcar no navio, mas já tem um vídeo aqui que a gente foi a bordo da lancha da praticagem e acompanha toda a manobra do navio. É um vídeo que vocês vão gostar muito. A gente filmou a subida do prático, a descida do prático em alto mar. Um vídeo bem legal que também está aí no canal para vocês assistirem. Aqui na polpa do navio, a gente consegue ver que tem bastante containers aqui, diferente do meio ali do navio, não tem tantos containers. Mas por que, Leandro? É sempre assim. Se a gente for olhar bem ali, o calado do navio está bem alto. O que acontece, rapaziada, é que esse navio vem fazendo paradas. Quando ele sai do país de origem lá, ele vem lotadão, cara. Ele vem com calado baixo. Os navios, os containers aqui preenchem todo o navio aqui. Então, é uma cidade só de container. E quando ele vai parando ali, ele vai descarregando, descarrega em Santos, descarrega em outros portos. E quando chega aqui em Itajaí, ele já vem mais vazio. Aí para na portonave ou no porto de Itajaí, faz a descarga ali. E aí sai com o calado mais alto ainda. Eu vou passando o drone aqui por cima, para vocês darem uma olhadinha no navio por cima. Depois eu vou ir ali na asa, para a gente ver se acha os práticos. Ele não está... Desse lado aqui, ele não está. Ele não está nem nos dois lados. Daqui a pouco, eu acho que ele sai ali e a gente vai conseguir filmar ele. Eu vou chegando aqui um pouquinho mais para a proa, para a gente dar uma olhadinha também. Pelo que eu percebi, do outro lado ali do navio, tem um andaime ali, que tem um pessoal no andaime. Depois eu vou tentar filmar para vocês também. Pessoal, não esquece o like, hein, galera. Se você gosta do vídeo, deixa um like aí para a gente. Imagens gratuitas. O trabalho é nosso. Vocês assistem de graça. Mas, é você dando um like, se inscrever no canal, é como se você estivesse pagando pelas imagens. A gente agradece muito. Isso fortalece muito o nosso trabalho. Vocês não têm ideia. Quanto mais like o vídeo recebe, mais o YouTube vai divulgando os vídeos. E isso ajuda muito o nosso trabalho. Ah, Leandro, mas eu não estou gostando do vídeo. Não gostei da tua narração, não gostei das imagens. Posso dar um dislike? Pode. Pode dar um dislike também. Não tem problema nenhum. O canal, ele é democrático, né? Se você gostar, dê um like. Se não gostar, também deixe o seu dislike. Comenta aqui também. Faz um comentário o que você acha. É que a gente vai, cada vez mais, tentando melhorar. Através desses feedbacks, a gente vai tentar melhorar mais e mais para vocês. Então, vamos lá. Eu cortei um pouquinho a imagem, pessoal, para não ficar um vídeo muito longo. Para ficar um vídeo muito longo, eu cortei a imagem. Eu vou chegar o drone aqui pertinho, de onde está o prático. Vamos ali ver a posição que fica o prático ali no navio. Ele fica ali, né? Com um rádio ali, passando as instruções para a lancha da praticagem e também para os rebocadores. São dois práticos a bordo. A gente vê o de camiseta azul ali e o outro com a camiseta está meio escura aqui, a imagem para mim. Eu estou bem contra o sol aqui, rapaziada. Então, dá aquele reflexo do sol na lente do celular aqui. Eu não consigo ver com alta definição a imagem. Mas são dois práticos ali, um de camiseta preta e o outro de camiseta azul. São dois práticos. Olha ali, dá um zoom aqui e já melhora a imagem. Os outros dois de branco ali devem ser do navio mesmo, né? Os dois ali são do navio. São tripulantes do navio. Olha, ele fica ali na asa com o radinho falando ali no rádio e passando as orientações para os rebocadores. O rebocador, ele não manobra o navio sozinho. É o prático que vai passando informação ali para ele. Leandro, todo navio que entra aí no canal do porto, ele precisa manobrar aí na entrada? Não, não precisa. Ele pode sim, quer dizer, ele tem que manobrar para sair. Ou ele manobra na entrada ou ele manobra na saída. Ele vai ter que manobrar. Mas não é regra que ele tem toda vez que vai entrar no canal do porto fazer a manobra aqui. Ele pode ir de frente, chegar em frente, atracar no porto, sair de ré, chegar nesse ponto aqui, fazer a manobra e sair do canal portuário. Então, ele não precisa manobrar na entrada. Ele pode manobrar também na saída. E dependendo do tamanho do navio, o prático pode deixar para manobrar ele na frente da portonave ou do porto Itajaí. Então, não precisa manobrar na nova bacia da evolução. Ele pode manobrar aqui quanto lá em frente do porto dependendo do tamanho do navio. E aqui ele já começou a manobra. Os abocadores vão empurrando lá a polpa. O da proa aqui vai puxando ali a proa do navio e com isso ele vai girando. Esse aqui ele vai ir de ré para o porto. Mas eu já tenho um vídeo também que eu gravei ao contrário. O navio ele saindo de ré do porto, chegando aqui, fazendo a manobra e aí então saindo do canal portuário. Essa bacia da evolução aqui ela ficou uma obra incompleta, pessoal, porque a gente antes dessa obra acontecer aqui a gente recebia navio menores. E depois da obra que aconteceu aqui a gente conseguiu receber esses navios de até 333 metros de comprimento. Mas quem sabe um dia eles terminem essa obra aqui e aí sim o porto de Itajaí e a Porto Nave vão receber navios de até 400 metros de comprimento. Eu não tenho informação certa se é até mais de 400 metros. Mas até então os navios nesse comprimento aí de 400, 400 e poucos metros eles não chegam aqui porque eles não conseguem girar aqui na bacia da evolução. Mas se eles for fazer a segunda fase terminar a obra a gente vai ter sim navios de 400 ou até mais de 400 metros manobrando aqui no canal portuário que será um espetáculo. Eu vou passar o drone aqui por trás para a gente pegar bem de pertinho aqui a polpa do navio e depois eu filmo a lateral onde tem o andame ali que está o pessoal ali no andame. E aí a gente finaliza o vídeo ali. Não sai do vídeo não fica mais um pouquinho aí mais uns minutinhos da sua atenção e a gente já finaliza o vídeo. Vou passar aqui por trás só para a gente pegar bem o detalhe aqui. Esse é o Cosco Shipping de Hong Kong. Está registrado aí em Hong Kong. Quem sabe a sua mercadoria está chegando aí. Já pensou rapaziada? Você compra a sua televisão ou sei lá o que mais que vem de fora aí além de eletrônicos carros importados eu sei que vem madeira, cerâmica vem um monte de coisa aqui para o porto mas quem sabe a sua televisão está aí ou o seu carro importado que você comprou está chegando em um container disso aí. Olha aqui bem de pertinho a gente consegue ver o leme ali também a gente vê que vai fazendo umas ondolações ali na água eu não sei se vai dar tempo de eu filmar mas quando o navio ele completa o giro que ele vai de ré para o porto então ele completou o giro aqui ele vai dar três apito três buzinadas essas três buzinadas significa o que? que o navio ele começou a navegação de ré eu acho que não vai dar tempo de eu conseguir pegar essas buzinas aí meu drone está com pouca bateria está com pouca bateria não sei se eu vou conseguir gravar vou cortar mais um pouquinho a imagem aqui pessoal para economizar a bateria e já volto no próximo take eu vou filmar ali os andames o pessoal nos andames ali fazendo não sei o que eles estão fazendo ali eu vou chegar mais pertinho vocês estão vestidos de branco o navio vai ficar bem de frente com o sol cheguei no horário certo para gravar esse navio porque quando ele fica muito de frente para o sol a câmera estraga a imagem aqui já está ficando de lado já para o sol já está dando muito branco na lente eu acho que estão só mexendo em alguma coisa aqui já preparando para a tracagem essa flechinha branca que tem ali do lado do nome cos que vocês estão vendo no lado direito escrito tug ali o que acontece ali é instrução para o rebocador apoiar então onde tem aquela flechinha ali na ponta da proa também no lado esquerdo lá também tem outra flechinha significa o que o rebocador ele pode encostar ali para empurrar o navio são as partes mais resistentes do navio os rebocadores sempre só vão nessa flechinha não não vão mas significa isso para ele encostar ali pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado um grande abraço deixa o seu like nos vemos no próximo vídeo um grande abraço até a próxima um grande abraço